E aí galera, aqui é o Iago, treinando mais um vídeo pra vocês de Dragon Ball Z, Burukai Tenkaichi 3. Eu falei que ia continuar com a férias desde ontem. Então vamos continuar, porque Dragon Ball Z é um jogo muito grande. Principalmente esse, Burukai Tenkaichi 3, tem CCO Saga. E outras coisas que eu não sei informar pra vocês, desculpe. Então vamos que vamos. No vídeo anterior nós enfrentamos um androide, Goku até quase morreu. Não, verdade ele morreu, sentiu a doença do coração. Sentiu uma forte dor e quase morreu. Agora nós vamos nessa Vegeta Curiosity. Vegeta, eu não me engano, não sei porquê, Goku comeu prato agora, depois eu explico pra você. Vegeta é muito Zé, como vocês sabem, né? Que o Vegeta sempre foi Zé, ele quer saber o poder maior de todo mundo. Até essa criatura feia, que o nome dela é Cell. Faz nada com o Cell, né? Isso aí é um androide 2016, galera. Brincadeira! Ah, porra, não valeu. Explode, feliz! Acertei! Minha mira é boa, hein? Ah, galera, contei não que o Kudirin, ele tá com o controle do poder dos fios androides, só que o que ele faz? Ele não destrói porque ele se apaixonou pelo número 18. O Cell, ele veio do futuro. Na máquina do termo do Tranks. Que no futuro bem distante, ele tá querendo... Ele existia já, né? Aí o Tranks, mais avançado, esse é o androide número 17 e 18. E por isso que ele voltou no passado. Aí o Tranks aí, galera. Tranks boadão. Tranks boadão. Jogo do futuro, 17. Boladão, tá demais. Ainda tem efeito perdido, pra poder evitar que o Cell fica perfeito. Tchau, tchau. Valeu. Vou embora, hein? Quem vai aparecer? O Vegeta aí, ó. Eu quero que o Cell fica perfeito, meu filho. Não me atrapalhe. Meio que me dá, me dá, me dá, sua família. Não me dá. Vamos lá. É, galera. Sou de papai, filho aí agora, né? Volta aqui, moleque. Eu tenho que dar umas boas costas. Desculpa, filho. Vem fudendo. Caraca! Vocês viram esse teleporte agora que ainda é loucão? Ai, ele pegou o puxa aí. Para debaixo. Ah, filho de puta. Ô, moleque! Nossa, o pai está mandando. Caraca, o Vigita está boladão aí agora, hein? O final ataque do Vigita aqui agora, né? Final flash! Adeus, meu filho. Eu matei o meu próprio filho. Número 18. Essa é a androide que o céu quer absorver. Eu tenho uma galerinha. Eu estou acostumado. Vem cá, neném. Vem cá, vem, 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 vem. Olha, olha, olha que a gente sobe. Nossa, eu vi o meu 17, eu vou fazer o meu 18 agora, pra saber assim. Beleza. Então, mas aqui é desligar, ó. Ah, que vapor. Mas eu vi o meu 17. Nossa, vou gerar agora, hein. Caduquem. Caraca. Desculpa. Caraca. Desculpa disso. Melho. Caraca. Vamos lá. Oi? Kuririn! Epa! Número 18! Cala a boca! Céu! Perfect! Cê viu essa luta aqui louca agora? Eu mal me movimentei direito com esse céu. Olha só! É isso aí galera! Eu queria mostrar isso aí pra vocês. Completei essa parte aí. Completei essa parte aí. Essa parte boa aí. Liberamos outra saga. Perfect Bold. Só... Vou salvar antes que dê Brett. Se der Brett não é legal dar Brett, né gente? Nunca foi legal. Salvando por aqui. E eu vou ficando por aqui hoje, galera. Eu vou só mostrar pra vocês na próxima vez. Próximo vídeo. É assim. Perfect Bold. Eu tenho que usar o futuro pra evitar o céu. E aí, galerinha. A gente vai ver um pouquinho. Falou!